A paz de Jesus, meu querido irmão, minha amada irmã, venho trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Escute essa mensagem do início ao final, pois Deus trará a resposta que você tanto precisa. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Deus sabe que suas lutas nos últimos tempos têm sido maiores do que suas conquistas. Mas Ele pede que tenha fé, porque todas as adversidades lhe trarão a força de que você precisa para viver com confiança e alegria, não importa o que lhe aconteça em seu caminho. Deus pede para lhe falar que tem visto seu sofrimento. Todas as noites que tem passado em claro, todas as lágrimas escondidas e a falta de esperança que reside no teu coração. Ele sabe de tudo o que vem enfrentando, mas quer que você entenda que Ele não abandonou você. Todos nós passamos por fases difíceis na vida, assim como Jesus. Somos injustiçados, maltratados pelas pessoas ao nosso redor, mas não podemos perder a fé ou a certeza de que em todos os nossos desafios há um propósito especial. Devemos carregar Deus em nosso coração, em todos os momentos, e acreditar que um amanhã melhor, com felicidade, conquista, está nos esperando. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Nem sempre é fácil acreditar e manter a esperança, quando parece que tudo está contra nós. Mas é exatamente nisso que consiste a fé, em acreditar em todos os momentos, mesmo quando não temos a menor certeza do que nos espera. É acreditar que Deus tem um plano para a nossa vida, que Ele nos criou para sermos vencedores, que com certeza existem muitas bênçãos direcionadas para o nosso caminho, que chegarão depois de termos aprendido as importantes lições que Ele nos ensina, através dos nossos desafios. As coisas darão certo para você, sim, Deus já decretou a sua vitória. Filho e filha, não tenham o que virar, ande de cabeça erguida, porque você é um vencedor e será muito mais feliz do que imagina. Ele está ao seu lado em todos os momentos e com seu apoio tudo fica mais fácil. Deus manda lhe dizer para acalmar o seu coração e enxergar a vida com otimismo, porque seus problemas não passam de uma fase e se tornarão insignificantes quando você estiver vivendo tudo aquilo que Ele preparou para você. No mundo em que vivemos, passamos por muitas dificuldades, por isso, na maioria das vezes, é mais fácil não termos a esperança de que as coisas possam melhorar. Contudo, é necessário acreditar que as adversidades podem mudar para melhor, pois dessa forma manteremos viva em nós a esperança e isso nos alegrará e nos dará motivação para prosseguir em meias dificuldades. Quando somos seguidores de Cristo, temos uma nova vida e a esperança de que não importam as dificuldades que venhamos a passar, Deus está sempre conosco. Deus é o seu melhor amigo e manda lhe dizer nesse momento que as coisas darão certo para você. Acredite e tenha fé, porque o melhor está por vir. Amém? Amém?